Olá, meus queridos e minhas queridas! Como vocês estão? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo. Tá passando aqui, ó, do ladinho, sempre com o fundo dos lados aqui. Tá passando aqui, gente, em nossas redes sociais aí, o Violinista Empreendedor lá no Instagram, o John Violinista, que é o meu perfil de músico, pra vocês acompanharem também os trabalhos por lá. Eu não sou muito ativo, né, em questão de stories e tudo mais, por enquanto, tá? Mas, é... Bom, lá é um meio de comunicação muitas vezes mais eficiente do que os comentários aqui no YouTube, mas não deixe de comentar aqui, tá? Eu raramente respondo alguém lá no Instagram que não tenha comentado aqui no YouTube, tá? Porque os comentários, as curtidas, qualquer tipo de engajamento ajuda bastante. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo, tá, já deixar de cara aqui pra vocês, é passar pra vocês uma reflexão muito importante que eu aprendi com os testes de caixas intermediárias aqui no canal, tá? O que são essas caixas intermediárias? Vocês têm visto aí, né? Agora mesmo eu tô subindo o vídeo de teste de timbre da Box B1 Forza, que eu trouxe ontem, tá? O vídeo tá subindo, é um vídeo bem legal com teste com instrumentos, teste de microfone, análise da ficha técnica da caixa, enfim, vocês vão gostar. E o que são essas caixas intermediárias a que eu me refiro, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho trazido no canal uma série de vídeos, né, de caixas que eu tô dizendo que são intermediárias, são essas caixas de valor, né, mais baixo, que não são consideradas, né, de forma alguma como caixas top de linha, né? Então, eu trouxe aqui a EcoPower, EP319, a KSRK1 Compact Pro, a ZZ1 Compact Pro, né, agora a Box B1 Forza, então, são caixas que estão muito abaixo do nível, né, de caixas como a JBL E1 Compact, a Electro Voice Reverse 8, a Bose S1 Pro, né, e tem outras, né, Maqui Thump Go e tantas outras, certo? Então, essas são as caixas intermediárias que eu tenho trazido aqui no canal, e, inclusive, já teve até alguns inscritos reclamando e tudo mais disso, mas eu quero trazer aqui pra vocês, né, o seguinte, tá? Primeiro, por que que eu trouxe e tenho trazido e vou continuar trazendo, eventualmente, conteúdo sobre caixas ou produtos intermediários, tá? Intermediário entende-se por algo que vocês, musicistas, poderiam, supostamente, utilizar de forma profissional, né? Então, são equipamentos que são mais em conta e têm uma qualidade suficiente para te entregar algum resultado interessante em termos profissionais, beleza? Ou seja, são equipamentos que não são ruins, né, não são porcarias, também não são top de linha, não são premium, mas são equipamentos que, dentro da relação custo-benefício, pode fazer sentido para alguns de vocês. Como vocês me pedem, né, eu prontamente venho e trago a minha visão, a minha opinião sobre esses equipamentos que, até então, eu não conhecia, tá? Até porque esse canal começou com equipamentos top de linha, Yamaha, Electrovoice, JBL e por aí vai, tá? Muito bem. Mas, testando esses equipamentos intermediários, eu cheguei, né, à conclusão, pessoal, de que existem alguns elementos que a gente precisa levar em consideração na hora de investir em um equipamento de áudio que vão, que são tão importantes e, às vezes, até mais importantes do que a qualidade de timbre em si que o equipamento, em princípio, está te entregando. Vamos entender o que eu estou querendo dizer com isso. Para mim, como musicista, o timbre sempre tendeu a ser a característica mais importante que eu buscava em um equipamento de áudio, né? Afinal de contas, eu quero que o meu trabalho artístico seja representado da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível para o meu público. E a assinatura de timbre da caixa, por exemplo, é uma característica fundamental para que esse resultado saia a contento. Não é à toa que eu iniciei com caixas bem fraquinhas. Eu trouxe até alguns vídeos aqui para vocês falando sobre o meu histórico com as caixas de som que já passaram pela minha mão e fui subindo de nível até chegar nas caixas premium, né, que foi onde eu realmente me encontrei, né, me identifiquei demais, por mais que seja custoso, por mais que custe muito, inclusive eu fiz até um vídeo ensinando vocês a se planejarem para terem equipamentos top de linha, porque realmente vale muito a pena, né? São equipamentos que trazem um timbre realmente sensacional. Porém, pessoal, com essas caixas intermediárias, eu comecei a descobrir que alguns equipamentos de linha intermediária trazem timbres também satisfatórios. Obviamente, não vai ser um timbre na qualidade, né, de um top de linha, mas é aquele satisfatório, é aquilo que traz um resultado que super funciona, que não vai desagradar, não vai desagradar você, não vai desagradar o seu cliente. E aí fica aquela velha pergunta, né? Bom, se eu consigo pagar metade, às vezes um terço do valor de uma top de linha por uma intermediária que vai me entregar um timbre que vai agradar a mim e agradar o meu cliente, então por que eu iria investir no equipamento top? Percebe? Será que não é burrice investir no equipamento top? E aí é que vem a reflexão que eu tive, baseado na minha experiência com esses equipamentos intermediários, baseado nos comentários de alguns de vocês, das suas experiências com esses equipamentos. Pessoal, além da qualidade de timbre, existem outras duas características, duas características muito importantes em um equipamento de áudio que você precisa levar em consideração, tá? Muito importante. Primeiro, primeira característica, confiabilidade, consistência, eu diria até consistência. O sistema de áudio precisa ser consistente, tá? E a segunda característica tem a ver com suporte, rede de suporte, de assistência técnica. Vamos desenvolver nesse vídeo esses dois elementos para que você entenda de uma vez por todas quais são os benefícios e os reais malefícios de você investir em equipamentos intermediários, beleza? E quais são os benefícios de você desembolsar um pouquinho mais e investir em equipamentos topo de linha. Pessoal, quando eu falo que o sistema de áudio precisa ser consistente, eu quero dizer o seguinte, quando eu trago uma caixa de som como a KSR Pro, por exemplo, a KSR K1, que eu trouxe aqui no canal, fiz ali um review, fiz análise, testei equipamento, tudo aqui no estúdio para trazer o conteúdo aqui, o conhecimento de vocês, vocês precisam desde já entender que existem características desses equipamentos que a gente só vai descobrir com o passar do tempo, utilizando em campo, às vezes depois de uma semana, duas semanas, um mês, colocando o equipamento à prova no campo, sabe? Então são situações características de durabilidade que, como o próprio nome já diz, depende de tempo de utilização, enfim. Essas características são o que eu chamo de consistência do sistema. Um sistema sem consistência é aquele que funciona, às vezes, muito bem em um momento e em outros momentos não funciona bem. Um sistema sem consistência é aquele que, quando você abre a caixa do equipamento e testa ele na primeira vez, você fica feliz com o resultado. Só que daqui dois dias, daqui uma semana, você começa a ter problemas com esse equipamento. Problemas com a bateria, problemas estruturais, problemas com aquela qualidade de timbre que parece que não está rendendo mais tanto como estava lá no início, problemas com conexões, enfim, problemas diversos que um sistema sem consistência podem te trazer. E aí, quando você não tem consistência, você perde a confiança. E, galera, para quem quer trabalhar profissionalmente, a confiança no seu sistema de som é algo muito importante. Não é difícil de entender isso que eu estou falando. Imagina que você se propõe a fazer um casamento, você vai colocar sua caixa de som para tocar nesse casamento e você precisa que essa caixa funcione perfeitamente durante as duas, três horas do seu evento. Afinal de contas, o contratante te pagou para que você entregue o serviço. Ele está pouco se lixando, ele não faz a mínima ideia do quanto você investiu naquele equipamento, se ele é intermediário, se ele é fuleiro, se ele é top de linha. Ele quer que o sistema funcione, ele quer que o som seja bonito, que o som funcione e que ele tenha uma experiência completa no casamento dele. E aí, imagina só se você coloca uma caixa de som no evento e essa caixa simplesmente para de funcionar no meio do evento do nada. Imagina que você está tocando lá com o Bluetooth, utilizando o Bluetooth para poder tocar o playback da música, você que é saxofonista, violinista, cover, e aí de repente dá pau no Bluetooth lá da caixa. ou então a bateria que promete ali seis horas e você fala eu vou ser mais conservador, vamos considerar que são três, eu vou considerar três horas, e aí ela pega e te entrega uma hora, a bateria entra em falha. Percebe que são situações que podem te colocar em apuros? Isso serve para caixa de som, isso serve para mesa de som, isso serve para microfone, para qualquer elemento do som, porque a verdade é que o som é invisível até que a falha aconteça. Quando acontece a falha meu amigo, todo mundo vai perceber e você vai ser o responsável por aquilo. Então, esses problemas de consistência infelizmente a gente encontra com mais frequência em equipamentos intermediários. Para ser mais específico, por exemplo, a KSRK1 Pro, que é uma caixa que eu gostei do timbre, gostei da construção em princípio, me trouxe, por exemplo, um problema estrutural, a base dela de borracha soltou e eu pensei que era um caso isolado, mas um inscrito veio aqui comentar que a unidade dele também descolou, ou seja, temos um problema de qualidade estrutural do equipamento que parece que é algo crônico, já foi comigo, já foi com esse outro inscrito e tantos outros que podem estar passando por essa experiência e não estão comentando aqui, a gente não está sabendo. Um inscrito também relatou problemas com a questão da bateria, problemas com a conexão Bluetooth. Então, assim, inconsistências, percebe? Isso significa que todas as unidades, todos os lotes da KSRK1 vai ter esse problema? Não. porém, por se tratar de um equipamento intermediário, infelizmente, a gente não tem aquela garantia de um controle de qualidade mais rígido que a gente vai ter em grandes marcas, em grandes fabricantes como a Electrovois, como a Yamaha, que são caixas, desculpe, são marcas que fizeram o seu nome no mercado internacional não só por entregar equipamentos bem construídos, equipamentos com excelente timbre, mas por entregar equipamentos confiáveis, equipamentos consistentes, equipamentos que não vão te deixar na mão no seu trabalho. Percebe a diferença? Pois é. Um outro exemplo, essa box Benforza, por exemplo, que eu trouxe aqui e ainda estamos em análise dessa caixa, ela já está ali, eu coloquei para ela carregar e não está pegando carga. Quer dizer, abri a caixa ontem e não está pegando carga. Eu vou depois utilizar o cabo que veio com ela, eu utilizei um outro cabo aqui de outra caixa minha, mas não deveria ter nenhum tipo de problema com isso, porque esse cabo de força é genérico, você pode usar qualquer cabo e tem que funcionar. Mas enfim, tudo aponta que é a minha unidade, a minha box Benforza está com problema já de cara na parte aí de carregamento da bateria. Olha a inconsistência. Percebe? Então, levem isso em consideração, tá? Esse tipo de problema eu jamais tive com o JBL, a One Compact, com o Electro Voice Reverse 8, sabe? Com a Yamaha, ou seja, são sistemas que eu pago muito mais caro, mas que me entregam uma confiabilidade absurda, sabe? Consistência. A outra característica que você precisa levar em consideração é que em grande parte das vezes, os sistemas intermediários contam com uma assistência técnica deficitária, uma assistência técnica às vezes ausente, às vezes uma assistência técnica difícil, às vezes uma assistência técnica que não tem na sua cidade, que não tem numa cidade próxima, que, enfim, é aquela situação que você compra um equipamento, você vai dizer, ah, mas eu estou pagando bem mais barato, pô, mas às vezes para você, o seu investimento de 2.500 reais foi um investimento extremamente sofrido, você não quer daqui um ano quando a sua caixa der problema, você não ter assistência técnica e ter que jogar a caixa fora, imagina que situação, porque você não achou assistência técnica para resolver os problemas. Então, assim, a rede de assistência técnica também é uma característica importante na hora de você investir no seu equipamento de áudio, tá? Por exemplo, tá? Vou trazer aqui o exemplo de um parceiro nosso, o pessoal da Koala Music, da Armer, da AZ, tá? Eu já comprei na loja muitas vezes, sabe? Até então, não precisei acionar assistência com eles, mas, pela velocidade de resposta, pelo nível de contato que eu tenho com o pessoal, eles me passam muita credibilidade, muita confiabilidade de que se eu tiver problema com equipamentos que venham por meio dessa loja, eu vou ser bem atendido e vou ter o problema resolvido. Então, na hora de você comprar o equipamento, dá uma pesquisada, sabe? Pô, conversa com o vendedor, pesquisa lá no site, como é que é a questão de rede de assistência técnica, porque realmente é um conteúdo que eu não tenho trazido no canal, isso dá muito trabalho para poder trazer essa pesquisa marca por marca, mas que eu trago aqui para você essa reflexão, porque para você é bem mais fácil, se você está pensando em investir na box bem um força, por exemplo, entra lá no site da Ibundes, dá uma olhadinha, pesquisa realmente o fornecedor desse equipamento para entender como seria uma situação de você ter que acionar a assistência técnica para resolver o problema com esse equipamento, beleza? Então pessoal, eu precisava realmente trazer esse conteúdo aqui porque foi um aprendizado que eu tive com esses equipamentos intermediários, sabe? Existem coisas que eu não vou conseguir trazer aqui para vocês porque eu só iria perceber depois de algum tempo e às vezes muito tempo de uso do equipamento, outras coisas, eu já consigo perceber um pouquinho mais rápido como esse descolamento da borracha da KSR, da minha unidade, um outro inscrito veio aqui e comentou, né? Enfim, então são características que mesmo que o timbre seja excelente, coloque esses outros elementos em consideração, tá? O sistema de áudio precisa não só ser custo-benefício, ele precisa ser consistente, te trazer confiabilidade, e ter uma rede mínima de assistência. Agora, se no final das contas você acha, tá? Que para o trabalho que você quer desenvolver a confiabilidade não é tão importante assim, que você quer correr o risco de não ter uma assistência técnica sólida para te atender, então é por sua conta em risco, você pode ser muito feliz ou você pode acabar tendo alguma decepção, mas foi uma escolha que você fez consciente das consequências, e esse é o objetivo desse vídeo, trazer essa reflexão, trazer essa consciência para vocês, beleza? Muito obrigado aí, deixa nos comentários se você concorda com esses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu espero que realmente esse vídeo tenha muitas visualizações como os vídeos de reviews, porque o conteúdo que eu trouxe aqui talvez seja até muito mais importante, né? É um pré-requisito antes de você sair assistindo qualquer vídeo de review, de análise, de você pensar em comprar qualquer equipamento, Muito importante mesmo. E fica ligado aí, tá? Se inscreve no canal porque amanhã, né? Logo mais, vai estar saindo aí o vídeo de análise completaça da Box B1 Forza, uma caixa de som interessante que eu estou trazendo aqui no canal para a gente aprender um pouquinho sobre ela, beleza? Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo e até o próximo conteúdo. Fui!